Biometria no aplicativo do Itaú. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo atualizado eu mostro todo o passo a passo para você habilitar a sua biometria. Como assim, Léo? Você habilitando a biometria aqui no Itaú, você consegue acessar rapidamente o aplicativo. Você só vai colocar o seu dedo cadastrado no leitor biométrico para acessar a sua conta do Itaú. Então é bem simples e rápido, galera. Gostem de vídeos desse tipo? Aqui no canal já tem outros vídeos relacionados. Se inscrevam no canal, deixem o like. Estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Então vamos lá, galera, para você habilitar a sua biometria. Já estou logado aqui na minha conta do Itaú. E você vai clicar aqui em cima no seu nome. Então aqui vão aparecer as informações de agência e da conta. Mas o que a gente quer, galera, vai estar aqui em cima em configurações, nessa engrenagem. Você vai clicar. Em configurações vai ter outras opções de configuração. Nós vamos procurar e clicar na opção de segurança. Em segurança vai procurar a opção de biometria. E vai estar aqui, galera. Acesso a sua conta com apenas um toque. Então se tiver desabilitado essa caixa de seleção, é só ativar do jeito que está. Conseguiu habilitar a biometria? Coloca aqui embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu, galera! Valeu, galera!